Composta pelo russo Sergei Prokofiev em 1936, Pedro e o Lobo é uma fábula musical, cujo intuito é familiarizar as crianças à sonoridade dos instrumentos musicais. A história é simples. Pedro, contrariando seu avô, sai para brincar em um bosque. De repente, um lobo aparece e o assusta assim como outros animais que ali estavam. Pedro então resolve capturá-lo e acaba ajudando os caçadores. Sasha voa já! Tão baixo, mas tão baixo que quase tocou o cucuruto da cabeça do lobo. A graça é que cada instrumento musical representa o personagem. As cordas são Pedro, o lobo as graves trompas. Já os tiros dos caçadores são as batidas dos tímpanos e do bumbo. E para acompanhar a base orquestral pré-gravada e a narração do maestro Jamil Maluf, a Imago Companhia de animação utiliza bonecos fluorescentes e luz negra. Isso faz com que os manipuladores, que se vestem de preto, fiquem invisíveis aos olhos da plateia. Talvez a escuridão possa assustar os menorzinhos. Mas os que não ligam para isso vão achar o máximo os bonecos que parecem flutuar pelo teatro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL